Por que você deveria se tornar um atleta híbrido? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, já se inscreve porque aqui tem vídeo toda semana. Um atleta híbrido é aquele atleta que combina diversas disciplinas de treinamento para atingir um nível de condicionamento completo. E eu gosto de categorizar essas disciplinas em dois setores. Primeiro setor, a disciplina de treino que envolve o treinamento de força, o treinamento resistido, por exemplo, calistenia, musculação, levantamento olímpico, onde o intuito dessa categoria é promover força como a via principal. E nós temos outra categoria que é a categoria metabólica, que é para promover adaptações metabólicas. Por exemplo, cardio, né? E isso pode estar atrelado a uma via aeróbica, para ficar mais claro para você, como por exemplo, uma corrida, um pedal, uma natação, não importa. E quando a gente já percebe que essas duas categorias são infinitas, você pode escolher diversas modalidades dentro de qualquer uma dessas categorias. para praticar, você deve se perguntar, tá, mas por onde eu começo? O que eu faço? E você, André, escolheu o quê? Bom, já adianto que para ser um atleta híbrido, você precisa buscar as três coisas que todo atleta híbrido vai buscar. Primeira coisa, uma força de um levantador de peso. Segunda coisa, estética de um fisiculturista. E terceira coisa, um condicionamento físico de resistência de um corredor. Ou seja, você vai ser completo. E você pode escolher diversas modalidades para atingir esses três objetivos, que eu vou chamar de um objetivo híbrido, né? Você vai precisar escolher uma via tensional e uma via, pelo menos, aeróbica, metabólica, né? Então, qual você vai escolher? Bom, eu escolhi a musculação na via tensional, juntamente aí dentro da musculação fazendo exercícios olímpicos, como agachamento, né? Supino, que eu gosto muito, levantamento terra, deadlift, enfim. Mas musculação como a via tensional, porque eu gosto. E também escolhi na via metabólica, principalmente a corrida. Só que, André, e aí? Você se limita só a isso? Não. Tanto que, se você me acompanha, eu já anunciei aqui no canal, vou até produzir mais séries sobre isso, que eu estou indo para o Ironman. A minha meta é fazer o Ironman full, né? Obviamente, antes eu pretendo fazer uma ou duas provas do 70.3, mas eu vou competir no Ironman. Logo, eu vou precisar dominar vertentes de treinamentos, ou seja, modalidades que eu ainda não domino. Por exemplo, natação e pedal, que são modalidades que eu já estou indo inserir. Natação eu já comecei, corrida eu já faço, e o pedal eu ainda vou iniciar, porque eu ainda nem tenho bike, mas vai ser minha próxima aquisição dentro da estrutura de treino. Mas o que eu quero que você entenda? Qual o objetivo do atleta híbrido? Unificar essas três coisas aí que eu falei para você. Força de um powerlifting, né? Ou força de um levantador de peso, resistência de um maratonista, resistência de um corredor, e uma estética de um fisiculturista. Aí você vem, André, mas é possível? Sim, é possível. E agora eu vou te dar três motivos pelos quais, além de te explicar que é possível, você deve se tornar um atleta híbrido. Então, vem comigo. O primeiro motivo para você se tornar um atleta híbrido é a melhora da composição corporal. Ou seja, muita gente acha que ao subir na balança, ali está apenas o peso, em músculo ou gordura. Na verdade, não. A sua composição corporal é diversa. Tem órgãos, água, músculo, gordura, tendão, cabelo, enfim. Então, a composição corporal, ela é dita a sua estética. Então, quando eu falo melhora da composição corporal, podemos chamar esse processo de recomposição corporal. Ou seja, um indivíduo que quer, por exemplo, buscar a definição, o que ele precisa fazer? Melhorar essa composição corporal. Ou seja, diminuir a gordura e aumentar a massa muscular. Assim, ele vai ser um indivíduo mais forte e definido. E o treinamento híbrido, principalmente para quem deseja definir o abdômen, perder gordura visceral, é um dos melhores. E a ciência já mostra isso. Tem estudo científico mostrando que quando você combina o treinamento tensional com a musculação, juntamente com o cardio, com o corrido pedal, você perde muito mais gordura visceral do que quem faz só musculação ou quem faz só cardio. Por quê? Porque você trabalha duas vertentes, que é a via de adaptação que produzem força, ganho de massa, saúde metabólica no geral, e a via que melhorou a sua adaptação cardio-respiratória, metabólica, enzimática, ou seja, cria um ambiente propício para o seu corpo queimar gordura e construir músculo. Então, unificar os dois, cientificamente comprovado, vai melhorar a sua composição corporal. Se você quer emagrecer, se você quer definir, se você quer ganhar massa também, você deve estar pensando, ah, André, mas eu achei que se eu corresse, eu iria perder massa muscular. Isso é mito e os estudos já vêm comprovando isso há muito tempo. Inclusive, quem tem uma melhor aptidão cardiovascular, ou seja, quem faz o treinamento aeróbico, não só previne a perda de massa muscular, como também sinaliza cascatas de reações para construir músculo, ou seja, melhora a síntese de proteína que a matéria-prima para a construção muscular. E também, obviamente, quando você melhora a aptidão cardiovascular, cardio-respiratória, você gera também angiogênese, criação de novos capilares que vão ajudar a irrigar, levar mais nutriente, mais oxigênio para os músculos se recuperarem melhor, ou seja, você vira uma máquina mais forte, mais definido e mais condicionado quando você une os dois. Melhora, no geral, a sua composição corporal. Segundo motivo para você se tornar um atleta híbrido é a longevidade. E eu não falo só de viver mais, mas também viver melhor. Como eu disse, há duas categorias no treinamento híbrido, a categoria de treinamento tensional e a categoria de treinamento aeróbico, metabólica. Logo, quando você melhora a via tensional que envolve músculo, osso, ligamento, tendão, neurônios, adaptação neural, você começa a ter uma melhor resposta, ganho de força, densidade óssea, ligamento mais potente, mais forte, adaptação neural mais rápida, ou seja, você se transforma em uma pessoa mais forte e mais potente e isso te gera uma qualidade de vida muito maior e também obviamente previne diversas doenças metabólicas e cardiovasculares e isso é comprovado cientificamente, gente. E quando a gente fala da via metabólica a gente sabe que melhorar o sistema cardiorrespiratório, cardiovascular e também os processos enzimáticos como melhora da resposta à insulina que o treinamento aeróbico vai produzir, isso vai gerar no seu organismo um combo perfeito que é músculos, ligamentos, tendões, ossos mais fortes, ou seja, um corpo mais forte e potente juntamente com um corpo mais eficiente porque sua maquinaria celular melhora, a forma como as enzimas trabalham, a forma como o seu corpo vai começar a distribuir oxigênio, sangue, nutrientes pelo seu organismo, ou seja, é como se a empresa agora, a empresa do seu corpo estivesse mais organizada, então o treinamento aeróbico, além de prevenir diversas doenças, tem esse impacto importante aí, e o terceiro motivo para você se tornar um atleta híbrido é o aumento do engajamento, isso mesmo, muita gente começa nos exercícios e para, ou seja, não dura um, dois, nem três meses, ou aí, no máximo seis meses em uma academia, ou às vezes paga e nem vai, porque muita gente acha que treinar se resume à musculação, e muita gente não gosta de musculação, logo, quando você, além de fazer uma coisa que você sabe que tem que fazer, que é musculação, por exemplo, você fazer algo que você gosta, melhora seu engajamento, então eu dou sempre uma dica para as pessoas que é, primeiro, antes de ir para a academia de musculação, se pergunta, qual modalidade de treino eu mais gosto, eu me identifico, se você não conhece, vai explorar, vai na academia, vai correr, vai nadar, vai para a luta, você vai ter mais ferramentas para trabalhar e se conhecer, logo, por exemplo, eu comecei no jiu-jitsu, só que eu vi que jiu-jitsu, eu não conseguiria sustentar um prazo como um atleta, porque eu me achava muito limitado, ficar só ali, aí eu fui para a musculação, depois eu fui correr, e quando eu vi, a modalidade híbrida para mim era perfeita, por isso eu escolhi, porque aumentou o meu engajamento, eu gostava de jiu-jitsu, mas eu também gosto de correr, mas eu também gosto de pedalar, então o treinamento híbrido te dá essa autonomia de escolha, e todo ser humano, gente, gosta de autonomia, a motivação genuína, ela é baseada em autonomia, em propósito e excelência, então se eu tiro de você, a possibilidade de fazer uma atividade, de um exercício que você gosta, o que acontece? Se o engajamento cai, você acha que você é indisciplinado, não é, é porque você não acopou ao seu programa de treino, a sua cara, a sua autonomia, o que é muito importante, então se você tem um personal, conversa com ele, às vezes não é porque você não gosta de academia, é porque os exercícios estão monótonos, ou alguns exercícios você não gosta, e por você não gostar de alguns exercícios na academia, você associa isso que você não gosta de treinar, eu te convido a explorar novas modalidades, faz um desafio hoje, faz um desafio essa semana, pega uma modalidade que você está aí na cabeça pensando em fazer há muito tempo e não faz, vai lá, faz uma aula experimental, e isso é muito bom, porque as aulas experimentais, você pode fazer tanto na natação, no pedal, é só contratar um professor e falar, eu quero fazer uma experimental por um dia e ver se você se identificou ou não, percebe? Isso vai aumentar aí o seu engajamento, logo, se você tiver engajamento, você consegue viver uma vida muito mais disciplinada, muito mais saudável, muito mais motivada, é uma vida onde você não vai rezar para o tempo passar, mas sim uma vida onde você vai estar ali presente no flow, na atenção total, inclusive eu estou estudando sobre flow, e eu quero depois trazer um vídeo aqui para vocês, se você conhece esse conceito de flow, comenta aqui para mim e me dá dicas aqui também para o canal. Bom, então é isso, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comenta, se inscreva, compartilha, tamo junto na Guerra Pior Soldado.